Salve, família! Pica-nos, pica! André no começo da vídeo, família! Escreve-me no canal, comenta, compartilha e deixa aquele like para subir a intenção no YouTube, família! Ou gostei de vir na canal, família? Acabou-se que se ative o sininho de toda a notificação para você vir na notificação para ter um inscrito no posto de fio na canal, família! Hoje não sei falar, porque é bizarro, fica ligado, família! Família, para onde quer fazer compra na Amazon, ok? Família, se deixa aquele link que se separa, ele existe sempre o Facebook compra a partir de que o link que deixa ali para o Fortaleza e Punga Missy. Você sabe qual é? Você é pica-nos, pica! Nunca intercepciona! Família, hoje não sei falar sobre Dona Vanessa, você entende? E Vanessa, se você é um menino, é uma polêmica! Tchau, 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 tchau polêmica ali na Cabo Verde que te ensinaram na boca do mundo tudo ali, e hoje não sei falar um pouco dessa trajetória, um pouco de Vanessa. Fica ligado, como hoje é que eu sou acusado negativo também, que eu não te falo de Vanessa, ok? Não te falo de Vanessa também, acusado positivo. E para o Moça também me tem uma qualidade, uma boa pessoa, me tem essa arte de fazer alguma contribuição para a nossa cidade. Então, é o único que se me chamar, Família, então uma revista portuguesa, ok? Cabo de fazer uma entrevista com Vanessa, muito importante. Se vou chegar hoje, não dá apoio de muito bem hoje, vou te contar com você que Vanessa, fala naquela entrevista e se vontade, se talento que tem uma boxe, se metaflame uma boxe e tudo que tem na vida, uma boxe que liberta-lo, ok? Família. E é muito importante, hoje é uma mulher que luta, não é boa, não é boxe, ok? Que tem defesa de pessoas, que defende de uma boa situação. E por ser uma mulher, eu sei, ainda tem uma mulher que é frágil, mas tem outra mulher que durou. Então, é muito importante aquele incentivo para a mulher de Cabo Verdeana, dedicar de esporte, que é só e só, para todo homem também dedicar de esporte em si. E Vanessa é um exemplo para a mulher de Cabo Verdeana, que tem um sonho de fazer com arte marcial, que tem medo, então, para seguir esse caminho para, bom, Vanessa, que é esse primeiro, que é passo, que é aquilo primeiro. E, bom, eu tenho muita mulher na Cabo Verdeana que luta boxe e que, dessa tarde, está conquistando alguns cultos através de boxe. E Vanessa é uma pessoa que tem grande visibilidade na rede social, que tem pessoas que conhecerem que luta boxe e a Cabo Torna também, monitora, não quer fazer concurso, e concurso não, que vai fazer uma formação, que tem diploma de boxe profissional, então, aquele família. Ainda por que ele virou da passa, eu não sei o nosso próprio conclusão, eu não sei da hoje, a própria palavra de Vanessa, que é Vanessa, que é uma boxe, esse vídeo, é uma boxe, esse tudo. Então, deixa da passa, amor, sem você, desporto. Baby, you give me ice and pie. You give me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me this light, I can't whip up my appetite, don't leave me high and dry. I don't want to jinx it baby And treat myself best despite I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the laughter I'm here for the ride Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love and emotional mess To love and emotional mess que eu preciso trazer mais um vídeo nessa ter a própria conclusão e pausa que Vanessa fala para essa da região de sua sorte seu sucesso na boca minha área e a questão negativa que não te fale Vanessa ok hoje eu não trazer algo positivo de Vanessa coisa que vocês tentaram da fazer sem designação se vontade de vencer então é isso família que não esqueça e põe-me se tá com nós diariamente nos fica com nova programação nossa fica com Vanessa não está hoje é porque se você quer dizer o vídeo de fim daquele like comentário compartilha e deixa que ela é uma surpresa no YouTube mais um beijo ok é nosso